A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando tornares Entra com sereno pela porta Como se nunca tuveras salido E a calentura do teu campo Não saias afeito De la olora fresco Que é aquele sítio De la memoria A que também Chamamos Caja A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.